Diga, Frederica. Frederica. A galinha. Que livro é esse aí? Mostre pra titia. A galinha versus... Como é o nome da escritora? Mariazinha. Mariazinha. Então conta a história aí, conta pra ela. Frederica do Pé Azul. Frederica do Pé Azul. Conta aí pra titia essa história. Frederica tava com seus amigos. A nuvem ia fazer o solo pros seus amigos. A árvore começou a cair. Sabe quem se balhou? É o vento que fica coisindo as galinhas. Ó, o que que era diferente de Frederica pros amigos dela, ó? Porque era diferente. Ela era diferente por quê? Porque ela... A perna dela era azul. Ah, será que ela era feliz? Ela é feliz. Era, Alice? Ela é feliz? Ela não era nada. Por quê? Porque ela se achava? Ela achava que era azul. Diferente, né? Diferente. Aí, ó. Ela foi conversar com os amiguinhos dela, tá vendo? Pra ver o que que podia fazer. Conta. Ela fazia em cor, cor, cor. Aí ela ia fazendo com seus amigos. Fica, fica doente com as suas cabeças. Ó, o que é que inventaram pra ela ficar com o pé igual, Alice? Tinha pintando o pé. Pintaram o pé dela. Passou o dia pintando o pé. Será que deu certo? Não. Não? Por quê? Porque... É por... Vamos ver esse porquê não deu certo. Deixa a Dassa ver. Começou a... A pintar. Depois que começou a pintar, lê aí, Alice. O que que aconteceu? É isso. E que eles achavam um problema. Colocaram Federica de pernas para o ar. Pintaram o seu pé de azul, de um amarelo tão forte como uma gema de ovo. Mas aí começou... Ó. Lá no parque, era seu. Começou o que, Alice? Começou a crescer as árvores. Ó, Alice. Começou o que que a tinta saiu do pé dela? Começou a ficar da mesma cor. Por quê? Choveu, porque ficou chovendo. E a tinta? Saiu. Aí, ó. Lá vai Federica. Estava feliz ou triste? Triste. Por quê? Porque ela... Continuava com o pé? Azul. Aí depois... O que será que é inventado para a Federica ficar com o pé? Olha aí o que foi que é inventado. Leia. A ideia dos irmãos de Federica já não foi uma boa. Mas pior, ainda foi a ideia do ovo. Do ovo. Que resolveu fazer um chá de flores e girassol. Colocou em uma grande bacia aquele chá bem amarelo. E colocou o Frederica dentro. Nossa, o que é que eles inventaram depois de pintar? A mostra daça. O que foi, a daça? O que é que inventaram de fazer com o Frederica? O azulinho. Colocou o quê? Botaram uma... Um chá. Um chá de quê? Um chá de flores e amarelas. Como era o nome da flor? Era girassol. Girassol. É igual aquela poesia, não é? De Cecília Meirelles. Que ele diz assim, olha a daça. Olha. Igual aquela poesia que diz. Olha a janela da bela Rabela. Que flor é aquela que a Rabela molha? É uma flor? Amarela. É o girassol, né? Aí depois lá se foi ela para a escola. Triste, né? Conte. Estava lá no chiqueiro. Conte dessa história. Até um dia, no chiqueiro, estava uma banana que cai, que cai um macaco. O macaco estava lá em cima de uma árvore. Mostra a imagem. Mostra a imagem. Então, o bolo, aliás, o pé da Frederica parecia com quem? Parecia com a banana. Com a cor de quê? Das bananas, né? Que cor é? Amarelinha. Amarelo. Só que era um amarelo e o outro? Escuro. Azul. Azul. Aí vamos ver. Quem fica aqui inventaram agora? Lá foi ela para a escola. Inventaram. Escuro, que era uma... Ela foi para a escola. Aí, Alice, vê o que aconteceu na escola? Foi em uma aula de artes que a vida de Frederica começou a mudar. Uma nova professora tinha acabado de chegar. E logo ficou atenta à condição diferente de Frederica em ano comportamento dos colegas que não sabiam lidar com as diferenças. Aí a professora falou, olha, sabe o que a professora fez explicar, Dassa? Que, ó, existe três cores, olha, as cores primárias. Uma, duas, três. Presta atenção aqui, Tietê. Existem três cores. A cor azul de quê? Do céu. A cor... Amarela do que mais? Do sol. E a cor verde vem de onde? Das plantas. Das plantas. Então, ó. Olha, então, Frederica tinha o pé da cor do... Sol. Do sol. E o outro da cor do... Céu. Então, ela era importante, não é? Um cavalo estava com a cor... Unicórnio. Unicórnio. Por quê? Ó, Frederica começou a achar que estava pisando em quê? Na nuvem. Porque ela parecia com a cor do... Céu. Do céu. É, é, Dassa. Olha, Frederica era importante, pois ela tinha um pé da cor do... Céu. Do céu. E outro da cor do sol. E era uma maravilha de Deus, porque cada um é diferente, não é? Foi feliz para sempre. Foi feliz para sempre, Frederica? Mostra o livro. Olha, aqui... Como é o nome desse livro? Mostra, se segurando para a titia gravar. Galinha. Frederica. As duas falando, vamos. Frederica e a galinha do pé azul. De Maria? Maria. Sininha. Manda um beijo para a Maria Sininha. Assim, diga. Fala o que você gostou dessa história, Alice. Manda um beijão para ela. Você gostou da história... Que eu li? Que eu li da... Da galinha... Da Frederica e a galinha do pé. Frederica. A galinha do pé azul. A galinha do pé azul. Não é? Manda um beijão, Alice. Para ela, diga. Maria Sininha, muito obrigada por me dar esse livro. Maria Sininha, muito obrigada por me dar esse livro. Eu amei muito. É muito especial para mim. E para os meus? Amigos. E para a minha natureza. Por aqui. Tchau. Tchau.